Contagem regressiva 5 4 4 3 2 1 1 0 Olha o gol, 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 GOOOOOOOL São os mini nu da vila O terror de salsa Tem jogo é pra lá que eu vou Vou da hora fazendo Go, 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 go São os mini nu da vila Se tem jogo é pra lá que eu vou São os mini nu da vila Se tem jogo é pra lá que eu vou Gol, go, go, go Toda hora fazendo, 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 fazendo GOOOOOOOL E a comemoração Cada hora uma nova Botando geral na roda Se eles estão em campo Bagulho, indicador A gosto de ter o jogo Esse são os meninos Que a torcida gosta Toda hora fazendo Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, 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 gol Gol Mas e seu time perdeu Sua nega passou por Ricardo E o sangue perdeu O casca está de uma mesa lavado Sua lata preneu Você fica calado no canto Para essa ponte da sua cara Vai chorar Tudo bem Chora, examinamento Chora, examinamento Chora, examinamento Vai que me lembreu Chora, examinamento Chora, papai Vai chorar Vai chorar Vai chorar Chora, maté Chora, maté Chora, maté Chora, maté Chora, seu monte Chora, maté Chora, maté Obrigado.